Quais são os exercícios para o tratamento da dor lombar crônica não específica? A dor lombar crônica não específica, então, é uma variação muito importante que acomete muitas pessoas. Já já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes quero falar que eu trouxe aqui um estudo muito legal sobre dor lombar crônica não específica e algumas soluções através de exercícios corretivos aí, não é? Então, trabalho publicado na National Strength and Conditioning Association, na Personal Training Quarterly, que é uma revista da associação. E o que eles falam? Bom, primeira coisa, a dor lombar inespecífica é mais uma categoria do que um distúrbio específico. Como assim? É a dor sentida na região lombar sem causa específica conhecida. Por isso que é dor lombar crônica desconhecida. Então, sem causa específica conhecida. Não existe uma causa anatomopatológica específica para a doença. E ela não é causada também por nenhum evento específico. Como, por exemplo, um trauma, uma queda, um impacto esportivo ou um acidente de carro. Em vez disso, a dor lombar inespecífica, ela parece surgir aí de uma ampla coleção de distúrbios múltiplos, que se originam aí nas costas, na região lombar. E aí, pessoas que vivem um estilo de vida sedentário, elas são mais suscetíveis a apresentar quadro de dor lombar crônica e inespecífica. E, basicamente, eles descrevem aí como uma sensação de dor, não é surda, né? Mas uma sensação de dor que pode piorar com a curvatura excessiva da coluna. Ou seja, uma sensação de dor que pode piorar devido à má postura atingida no dia a dia. Bom, como é que a gente resolve, então, já que eu falei que ia trabalhar com alguns exercícios corretivos aí? A primeira coisa, a retroversão pélvica ou tilt pélvico é uma condição clínica onde faz com que o bumbum, ele seja puxado pra dentro. Então, veja aqui na imagem, né? Você puxa o bumbum pra dentro fazendo esse movimento aqui. Aqui tá bem descrito, né? Você puxa o bumbum pra dentro, fazendo uma retroversão pélvica, tentando manter a coluna na neutra o máximo possível aqui, mantendo a coluna na neutra e ativando glúteo, ativando o asfalho pélvico e, é claro, ativando também os músculos do core. Então, você vai fazer a respiração conhecida aqui como hollowing the core, associado ao tilt pélvico, não é? Então, basicamente, você faz o hollowing the core, fazendo o padrão de respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, ativando toda essa região. E ao fazer o tilt pélvico, que nada mais é do que a retroversão, ativando o glúteo, o assoalho pélvico e ativando os músculos do core, você mantém nessa posição por alguns segundos e depois volta à posição relaxada. O exercício bacana pra isso é a prancha ventral. Então, não adianta fazer simplesmente a prancha ventral, porque eu vejo muita gente fazendo prancha ventral aí, sem trabalhar com o padrão correto de respiração ou sem fazer o tilt pélvico, que parece ajudar bastante no tratamento da dor lombar crônica não específica. Outra coisa interessante, segundo o estudo, é a prancha, que eles chamam de floor bridge. Então, ao trabalhar a prancha, qual que é a ideia? Então, você tem a figura 1 e você tem a figura 2, que ele está fazendo a prancha ou a elevação pélvica, não é? A gente conhece como elevação pélvica. E basicamente, qual que é o segredo de fazer essa elevação pélvica? Normalmente, quem tem lombalgia é um bunda mole. Por quê? Porque não ativa glúteo. E ao deixar de ativar o glúteo, você pode sobrecarregar os posteriores de coxa. Então, qual que é a ideia? Você fazer aí a elevação pélvica ou a floor bridge, como está aqui. Você ativa o glúteo, ativa bumbum, ativa assoalho pélvico e tenta relaxar o máximo possível os posteriores da coxa, para manter um padrão de sincronização correto. Então, ativou o glúteo, ativou assoalho pélvico e relaxou a região aqui posterior de coxa. É bem difícil fazer isso. E é claro, você também ativa os músculos da região central do corpo. Outro exercício muito bacana que eles recomendam, eles falam ball bridge, que é um exercício mais desafiador. Então, se você não tiver, por exemplo, a bola suíça, dá para trabalhar com a fisio ball. Uma bola um pouquinho menor aí, às vezes até com feijão. O pessoal da fisioterapia sabe o que é o feijão, uma bola em forma de feijão. Você vai trabalhar então com a prancha, mantendo o corpo estabilizado, os joelhos flexionados a 90 graus e os pés no chão. E você vai carregar peso aqui, mantendo a posição isométrica e vai trabalhar de forma paralela aí com o corpo no solo. Legal? Legal. Quanto tempo recomenda-se segurar aí? Basicamente, eles recomendam trabalhar com três séries de dez repetições fazendo este movimento aí. Então, você mantém e segura bonitinho. Caso você queira também, você pode trabalhar com o movimento desses pesos aqui. Ok? Mas, basicamente, se você assumir aí uma postura neutra, segurando e ativando a região central, junto com o assoalho pélvico e ativando o glúteo, você tem aí um bom exercício, mais desafiador, é claro, principalmente por causa da instabilidade, para ativar essa região e tentar minimizar aí as dores ocasionadas pela dor lombar crônica. E aí tem a posição de prancha mais tradicional também. E essa posição de prancha tradicional, ela tem que ser ativada aí junto com o tilt pélvico, como a gente já disse. E aí, uma informação completa a outra. Você vai segurar aí em torno de 60 segundos no máximo e vai realizar isso de três a quatro vezes na semana. É claro, aí eu não consigo segurar por 60 segundos. Então, o ideal é você começar prescrevendo para o seu cliente, segurar de 10 a 20 segundos. E aí, depois, você vai aumentando esse tempo. Outra coisa importante, a prancha lateral, onde você também deve trabalhar de três a quatro vezes por dia, mantendo a posição por até 60 segundos. Basicamente, essa prancha lateral, ela pode ser feita, deve ser feita dos dois lados, né? Mantenha o corpo retinho. Aqui está horrível o alinhamento dele, mas tenta manter o corpo todo alinhado. E aqui ele não está tocando os joelhos no chão. Então, ele está aumentando a dificuldade do exercício. Se o cliente não conseguir fazer o que está na imagem, você pode pedir para ele colocar o joelho no chão. E aí você deixa o exercício mais fácil. Uma forma de aumentar a dificuldade é, além de não tocar os joelhos no chão, ainda elevar o braço aqui, bonitinho, para aumentar a alavanca e deixar o exercício mais difícil para ser feito. Então, está aí, pessoal, alguns exercícios simples que você pode trabalhar. Só um ajuste aqui, tá? Para a gente entender. Eu mostrei duas vezes a prancha ventral. É que, na verdade, a primeira, eu falei mais sobre a execução para realizar o tilt pélvico, a retroversão. E aí, a segunda vez que a prancha apareceu, fala aí de tempo que você tem que segurar na posição. Basicamente, aí começando com 10 a 20 segundos, indo, progredindo até 60 segundos. E progressões, além disso, elas podem ser realizadas também. De repente, você pode colocar superfícies instáveis para fazer a prancha, por exemplo. A prancha ventral, a prancha lateral. O importante é que, durante esses movimentos de prancha, você ative a região central. Não apenas fazer o movimento por fazer. Tem que ativar o core, ativar a suave o pélvico, ativar glúteo. Então, é um processo que envolve a ativação de muitos músculos ao mesmo tempo. E aí, recomenda-se fazer esses exercícios no começo da sessão de treino, quando o seu cliente está descansado. Por quê? Porque o componente neural, a consciência corporal, a própria excepção, é muito importante nesse caso. Se, de repente, você deixa para fazer esses exercícios no final da sessão, pode ser que eles não consigam, os clientes, realizá-los com a técnica correta, porque eles já vão estar fadigados, cansados. Então, no começo da sessão. Principalmente para aqueles alunos que têm dor lombar crônica não específica. Tá legal? Espero que tenha ficado claro. Eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a conhecer o meu curso de treinamento funcional usando peso corporal. Lá você tem como um dos bônus do curso um mini curso de treinamento do core, onde eu desenvolvo muito mais esse assunto aqui e te dou exemplos de outros exercícios que você possa utilizar. Para conhecer um pouquinho mais sobre o curso, é muito fácil. Só acesse lá, alexandriellevangelista.com.br. Ou me manda um direct que eu te mando o link do curso para você ter acesso a todas as informações dele, tá legal? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.